Obrigada por ter vindo a nossa festa Com você quer ser muito mais legal Vai ter muita brincadeira e alegria Quero ter você com a gente até o final Obrigada por ter vindo a nossa festa Com você quer ser muito mais legal Vai ter muita brincadeira e alegria Quero ter você com a gente até o final Vem brincar comigo, vem correr pular Uma nova brincadeira vai rolar Bata a palma, bata o pé Nessa nossa brincadeira só não entra Quem não quer, bata a palma, bata o pé Vai ganhar que conseguiu brindar mais alto Obrigada por ter vindo a nossa festa Com você quer ser muito mais legal Vai ter muita brincadeira e alegria Quero ter você com a gente até o final Obrigada por ter vindo a nossa festa Com você quer ser muito mais legal Vai ter muita brincadeira e alegria Quero ter você com a gente até o final Vem brincar comigo, vem correr pular Uma nova brincadeira vai rolar Bata a palma, bata o pé Nessa nossa brincadeira só não entra Quem não quer Bata a palma, bata o pé Vai ganhar quem conseguir brindar mais alto Bia Bia Obrigada por ter vindo a nossa festa Com você quer ser muito mais legal Vai ter muita brincadeira e alegria Quero ter você com a gente até o final Vem brincar comigo, vem correr pular Uma nova brincadeira vai rolar Bata a palma, bata o pé Nessa nossa brincadeira só não entra Quem não quer Bata a palma, bata o pé Vai ganhar quem conseguir brindar mais alto Bia Bata a palma, bata o pé Bata a palma, bata o pé O que é isso?